Timor-Leste se maximiza a potencialidade no valor econômico. Quinta-feira, Diretor Executivo Trade Invest Timor-Leste, Arcanjo da Silva, declara que agora Timor-Leste se maximiza a potencialidade no valor econômico. Arcanjo da Silva, declara que Banjira realiza seminário advocacia setor público no privado no assina acordo cooperação técnico entre Trade Invest Timor-Leste no Marketing Development Facility MDF nessa cooperação da Tolu, no quadro referência organização onde promove investimento na exportação e setor produtivo. Se ele tem que participar em diretor, que significa exportadores, que participam em 8 anos, não refletem que ele tem a situação atual, ele tem que importar para ele, para ele tem necessidades, mas ele tem que maximizar a potencialidade no valor econômico para ele exportar para ele. Também, se ele tem que participar em 8 anos, então talvez ele reflete que aqui tem produtos, ele tem que exportar para ele, em termos de tipos de produtos, nós 8 anos, em termos de quantidade, ele tem que exportar para ele, em termos de 8 anos. Tu ir Arcanjo da Silva, Timor-Leste exportou na café, no caminho, barra e liuro, mas bem precisa, a saia de qualidade, tu ir padrão internacional, onde bem ele compete com o nação Siracelo e o mundo. Agora, estamos em produtos, estamos em torno a ter, não é? Em primeiro lugar, desde sempre, estamos sempre com a economia de café. Mas bem, café, não temos que fazer uma luta, para a sua qualidade, bem bem, bem, tu ir saia, tu ir padrão internacional, mas bem, liu, liu, concentra-se a preferência, consumidores, e a rainha, e o Ita exporta o Ita, no produto bar, em Minakame, por exemplo, Ita exportamos Minakame para Hawái, Negalei. Mas bem, o Ita foi um qual a destinação e dada. Então, o Trade Invest, a Agência de Promoção e Exportação, o Serviço do Ministério do Comércio e Indústria, Direção Nacional do Comércio Externo, o Instituto de Qualidade foi recentemente estabelecido, com estrutura, elementos, e está começando a expandir, como diz o NB, mas a destinação do mercado tem que diversificar. Diretor Nacional Marketing Development Facility e Timor-Leste, Zonson Drew, afirma que o setor privado tem que ser engenheiro para o crescimento da economia regular e desenvolver o futuro. O setor privado tem que ser engenheiro para o crescimento da economia timorneada. O Trade Invest do governo, Halao, é importante, e a IHA facilita, não cria, dá-la. O setor privado será. Encorre o investimento, apoio exportador será a tonalização, procedimento, e a regra se deve descrever, é importante também. O setor privado é a garantir,除 as caixas em São Paulo, e que ainda não acionained. Transcrição doθaden, ônmo 20, AWM, pode ser restaurants em casa, e a Reserva IP Vieti, que não se han 땄ando. Luresin, Veronica Barros, Agustinu Neno, RTTL.